Hoje é sexta-feira, que beleza, né? Eita, aquele abraço pra você. Sejam todos bem-vindos a esta grande audiência do programa Ronda da Cidade. Tá certo? Aquele abraço pra você que está sempre nos acompanhando. E o que vai acontecer hoje no nosso programa, né? Muitas coisas hoje aqui no nosso programa, deixando aquele abraço pra você que está sempre nos acompanhando através do canal 20, lá na Grande Vitória, não é isso? E aqui em Linhares e região, canal 16. Aquele abraço pra você. Lembrando, rapaz, hoje é o meu último dia aqui no Ronda da Cidade, né? E os ouvintes, os telespectadores, né? Estão falando, graças a Deus. Então, na segunda-feira, meu amigo Ozeias Farias estará de volta, né? Estava aí de férias e na segunda-feira ele estará de volta aqui apresentando o programa Ronda da Cidade. Fiquem tranquilos, porque hoje é o meu último dia aqui no programa, tá certo? Então tá bom. Quero agradecer a você, né? Que nos aturou aí durante essas duas semanas, tá bom? Olha, hoje o que vai acontecer aqui no nosso programa, né? Daqui a pouco nós estaremos falando pra você a programação dos nossos balneários que acontece aí no final de semana. Tem como mostrar um pouquinho lá do contato do Piranga? Será que tem como? Ah, o pessoal da produção, bom dia pra vocês, né? Isso, chegando junto aí. Bom dia, legal, né? Pra vocês, tá bom? Isso, aquele abraço pra todo mundo que está nos auxiliando hoje aqui no programa Ronda da Cidade. Olha, daqui a pouco nós vamos contar a história de um caboclo que chegou no bairro Movelá, gente, e fez um assalto. Tava berrado, né? Pegou lá o berro, fez o assalto, pegou o dinheiro e exigiu o celular. Deram um celular pra ele, ele não quis, deram outro, ele não quis. Mas daqui a pouco eu conto essa história pra você, tá bom? Aqui no nosso programa, tá certo? Luto em Linhares, né? Morreu, faleceu na noite dessa quinta-feira, o empresário, né? Querido por todos aí, o Roosevelt, a Grise, a gente deixa aí os nossos sentimentos à família, né? Ele que foi vítima de um acidente que aconteceu aí no domingo, dia 30, e veio a óbito, então, né? Na noite desta sexta-feira, em um hospital na cidade de Colatina, tá certo? Então daqui a pouco nós vamos contar detalhes aí do que ocorreu nesta sexta-feira, desde o dia 30, né? de... desde o dia 30, é... de... de... dezembro, né? Na realidade, o que que aconteceu, gente? No dia 30 de dezembro, um grupo, né? De motociclistas, do qual ele fazia parte, estava indo pra Brasília, pra posse do, então, é... presidente eleito, o Jair Bolsonaro, que hoje ele é presidente, não é isso? Então, é... eles estavam indo aqui pela... é... por Colatina. Estava chovendo no horário desse acidente, ele estava na direção da motocicleta, acabou perdendo o controle e acabou batendo em uma... pedra, né? Barranço, que fica ali próximo à rodovia. E... estava ele e a esposa. A esposa veio pro hospital aqui de Linhares, não sofreu... é... é... nada grave, porém, o Roosevelt estava na direção da moto, acabou... é... batendo a cabeça e teve traumatismo craniano. E, na noite desta sexta-feira, ele acabou não resistindo e veio a hora. O velório vai acontecer na Capela da Igreja Velha, que fica na Avenida Conceição, né? Ali na Rua da Conceição, aqui em Linhares, tá certo? Então, é... o velório acontece. Acredito que agora, à tarde, né? Que está sendo... está vindo pra Linhares, né? Pra ser velado aqui na Capela da Igreja, na Rua da Conceição. Vamos aos comerciais. Daqui a pouco, eu estou de volta. Legal! De volta aqui com o nosso programa. E hoje é sexta-feira. Aí todo mundo já sabe, né? Animação total. Todo mundo querendo ir aí pra Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga. São os nossos balneários aqui do nosso município. E tem a programação, ó... como dizem por aí, tafilé, né? Isso, programação top aí pra você aproveitar nos nossos três balneários. E sabe quem está por dentro de tudo que acontece lá no balneário do Pontal do Ipiranga? Meu amigo, nosso correspondente, José Eliseu Lorenzucci. Ó, se tem alguém que conhece o Pontal, tá por dentro de toda a programação, de tudo que acontece aí no Pontal do Ipiranga, quem é? Eliseu Lorenzucci. Então, vamos ao vivo, né? Daqui a pouco, nós vamos ao vivo ao Pontal do Ipiranga. Porque lá nesse final de semana, a arena esportiva está toda montada lá, né? Toda montada, vai ter danças, não é isso? Aeróbica, tem o que mais? Vai ter torneio, né? Torneio lá de futebol e também de vôlei. Legal, legal mesmo. Pessoal todo mundo animado. E o clima vai ajudar. O clima vai ajudar. Segundo aí a previsão do tempo, é de 30 graus pra lá, não é isso? Eita, esse calorão que tá fazendo. Uma estrutura bacana que foi montada lá no Pontal do Ipiranga. Tudo isso pra você aproveitar. E tem também, em regência, acontece aí o Festival Nacional de Garagens, né? Daqui a pouco você tem maiores detalhes. Agora sim, vamos direto ao Pontal do Ipiranga com ele, Eliseu Lorenzucci. Ei, Cássio, aos amigos da Redezinha, aquele abraço, muito boa tarde. Olha, esse cenário bonito é Pontal do Ipiranga, onde acontece um super verão no 2019. Bom, a gente vai apresentar agora algumas imagens, não é? Preparadas, montadas para o show de logo mais, aliás, os shows que acontecem hoje ainda e logo depois, mais tarde. Amanhã, sabadão. Porque o sabadão traz uma super banda, uma atração nacional, que é os Bambas. E nós vamos agora aproveitar e mostrar essas imagens belíssimas ali, olha só. Praia acessível às nove da manhã será apresentada a todos, não é? A partir de agora, Pontal do Ipiranga passa a ter a praia acessível, ou seja, as cadeiras, chamadas cadeiras especiais, para que todos aqueles que têm alguma deficiência ou alguma dificuldade de locomoção, possam também curtir aquele banho de mar, é ou não é? Bom, eu falava da banda Os Bambas, que se apresenta amanhã, não é? A partir das 19h30 no palco, porque nesse final de semana, outra novidade. Nós temos os palcos e teremos também os trios circulando aí pelas avenidas. Nesse momento, a temperatura é agradável aqui no Pontal do Ipiranga, 37 graus. A previsão do tempo da Incapé também ajuda. Você pode vir pra cá com certeza que o final de semana vai ser de muito sol, viu, Cássio? Bom, no domingo, você falava das atividades esportivas. A arena esportiva está realmente montada, como você disse, não é? E permanece até o próximo domingo com muitas atividades, tá? E você que está pensando em ir para outro lugar, não vá não. Venha pra cá, pro Balneário Pontal do Ipiranga, que promete muito nesse final de semana. E amanhã tem Os Bambas. Agora, sucesso mesmo aqui, na beira da praia, é esse stand montado, não é? Essa estrutura, essa plataforma montada pela Rede Sim, que é visitado por milhares de pessoas todos os dias, não é? Nós ficamos exatamente a poucos metros da praia, aqui na rotatória. Você chegando, vindo pra cá, a casa é sua. A Rede Sim está aqui esperando por você, com muitos prêmios, muitas novidades e muitas atrações e atividades pra você curtir. Pois é, para o Ronda da Cidade, essa é a nossa primeira participação. E a gente espera aqui direto do Balneário Pontal do Ipiranga, viu, Cássio? Que a gente tenha outras tantas mais. Esse espaço que você vê aqui, é um espaço que nós teremos as entrevistas hoje, ao vivo, em transmissão em HD, não é? A mais alta tecnologia de transmissão ao vivo, com alguns convidados, que claro, a gente vai manter segredo, porque é surpresa. Mas são convidados que têm muitas novas informações, não é? Que traz tudo o que você precisa saber, direto ao vivo, daqui do melhor e mais quente verão do estado, do Pontal do Ipiranga. Aquele abraço a todos, estaremos de volta a qualquer momento pela TV Sim. A sua TV Sim está ao vivo no Pontal do Ipiranga. Logo na chegada, você vê essa mega estrutura aí, que foi montada só pra trazer tudo pra você. Isso mesmo, como o Eliseu falou com você aí, o Eliseu Lorenzucci, vai ter entrevistas, né, das atrações musicais que vão estar rolando aí no Pontal do Ipiranga. Uma estrutura muito legal também, os trios lá circulando pelas ruas, pelas avenidas aí do Pontal do Ipiranga. Sem dizer também, né, sem dizer não, vamos dizer também da segurança, que está sendo excelente lá no Pontal do Ipiranga. Tá certo? A estrutura toda montada, tudo bonitinho, tudo pronto pro maior e mais quente verão no Pontal do Ipiranga 2019. Daqui a pouco, eu estou de volta trazendo notícias policiais pra você aqui no Ronda da Cidade. Cinco minutinhos faltando aí para o meio-dia, deixa um abraço pro meu amigo Berruga aí, do material ortopédico Berruga, né, que aluga muletas, cadeira de banho, cadeira de rodas, tudo em material ortopédico. Um abraço pra você aí, meu amigo Berruga, depois a gente manda a conta pra você também, tá bom? Isso, lembrando a você que hoje é o meu último dia apresentando aqui o programa Ronda da Cidade, porque o José Farias estava de férias e ele retorna na próxima segunda-feira, tá bom? Olha só, vamos falar então agora a respeito de uma apreensão e duas prisões que aconteceram ontem à tarde no Chapadão do 15, aqui em Linhares, através, olha bem, tá vendo essa espingarda aí? É, espingarda, o que é aquilo ali? Vamos falar todo aquele material que a Força Tática da Polícia Militar apreendeu ontem aqui em Linhares, no Chapadão do 15. Foi através de denúncias anônimas, né, que chegaram até a Polícia Militar dando conta de que um foragido do centro, né, do centro de detenção provisória em Colatina estaria ali no Chapadão do 15, estaria escondido. Então, o que que aconteceu? Foram lá duas guarnições, duas viaturas da Polícia Militar. Ainda estava no trajeto quando a polícia viu, os policiais viram lá uma moto, né, onde estava o condutor e também uma carona. Os policiais desconfiaram, deram sinal, deu ordem de parada, parou então a motocicleta. E aí começaram a interrogar, né, aquele negócio todo e tal. Qual o seu nome? E aí ele falou o nome dele, né, prénome Alex. Os policiais foram lá no sistema, puxaram, não deu outra. Foi encontrado, então, no Cadastro Nacional de Justiça, um mandato em desfavor do Alex, um mandato de prisão. Bateu, então, com a denúncia. O que que aconteceu? Os policiais encaminharam o Alex, foram com ele até a sua residência. Chegando lá, havia um outro rapaz, que é irmão do Alex, o Carlos, e autorizou a entrada dos policiais, porque logo, logo é que eles chegaram, avistaram pela janela essa arma aí, ó, essa espingarda. Então, o Carlos estava lá, eles adentraram, fizeram buscas, e além desta espingarda aí, essa espingarda calibre .32, pessoal, de fabricação desconhecida, hein? Ainda tinha uma munição calibre .22, picotada, dois jets, né, lá ainda tinha três recipientes contendo chumbo, e ainda pólvora. O irmão do denunciado assumiu a propriedade, ser o proprietário dessa arma aí, mas dos outros objetos, ninguém quis assumir que era o dono. Então, o que que a polícia fez? Encaminhou os irmãos para a 16ª Delegacia Regional, aqui de Linhares. Agora, ontem também, aí, por volta das três da tarde, olha esse vídeo aí, rapaz, por volta das três da tarde, esse indivíduo aí, ó, esse indivíduo entrou em um estabelecimento comercial que fica lá no bairro Movelar, né, e as atendentes aí acharam que ele era cliente, né, inclusive deram boa tarde e tal, quando deram boa tarde, o cara, ó, foi lá na cintura, puxou o berro, eu quero dinheiro. O pessoal foi lá na gaveta, pegou do caixa todo o dinheiro que tinha, e aí ele falou assim, eu quero um celular. E aí, o que que acontece? As atendentes, uma delas, pegou o celular e entregou para ele, falou assim, esse aí eu não quero não. Esse aí não é celular chique não, não quero não. Pegou, devolveu, a moça foi lá e entregou outro. Eu falei assim, mas esse aqui nem câmera tem, rapaz. Acabou com o vagabundo, hein, acabou com o vagabundo. Não, esse aqui nem câmera tem. Aí foi o jeito, entregaram lá, ó, entregou lá agora, tá vendo? Ó, aí entregou o celular mais moderno, parece que o cara é manco também, né? Parece que tem uma perna mais curta aí, ó lá, ó. Tem alguma deficiência física esse caboclo aí, tá certo? Ó, pegou o celular, o aparelho celular, o dinheiro que ele roubou, né? E ó, simpirulitou. A polícia militar esteve no local, fez lá as ações, né? As diligências, mas não encontrou esse caboclo aí. Pelas imagens aí, se você reconhecer esse caboclo, faz o seguinte, liga 181, que é da polícia civil, ou 190, que é da polícia militar, pra pegar esse caboclo aí, ó, pra ele ver mais ou menos com quantos paus se faz uma canoa, né? Isso? Então tá certo. Gente, o nosso programa vai ficando hoje por aqui. Agradeço a vocês aí pela audiência, por vocês nos acompanharem durante essas duas semanas. E como já disse, a partir da segunda-feira, o Oséias Farias, titular do programa, está de volta. Fiquem com Deus, porque com ele eu estou indo embora. Tchau, gente!